Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui mais um vídeo como fazer saia com babado. Vou fazer por essa saia aqui, com renda só na parte da frente, do cos até o babado e sem pences, com o cos largo. Eu desenhei o corte no papel, porque não consegui salvar o vídeo do corte. Então, vamos comigo para o passo a passo. Aqui eu deixei um centímetro na lateral para a margem de costura. A parte da frente e na parte de baixo, ela tem 56 centímetros de largura, vezes 2, dá 1,12, dividido por 3,14, é igual a 35 centímetros. Esse é o meio godê. Então, aqui o desenho no corte. Eu peguei 35 centímetros, essa medida que deu lá embaixo na saia, e coloquei da ponta do papel, como se fosse o tecido. Achando 35 centímetros, riscando toda a margem de 35 centímetros. O babado deixei com 20 centímetros, riscando toda a margem também, seguindo com a fita. O cos, deixei com 11 centímetros, com sobras de 2 centímetros para a margem de costura. A parte da frente, os cos da frente, coloquei na dobra do papel, como se fosse na dobra do tecido. Vamos para o corte. Você corta o cos na parte inferior e na parte superior. Cortando também a lateral da parte da frente. A parte da frente, risquei na dobra do papel, como se fosse na dobra do tecido. Depois, você corta embaixo, em cima do risco. O cos da frente, você vai cortar duas vezes no tecido. A parte de trás, você coloca ela sobre a orelha do tecido. Marcando 1,5 centímetro. Depois, você risca do cos para baixo. Toda essa margem, que é sobra do tecido, para a colocação do zíper atrás. Após o escar, você corta a parte de trás da saia. Cortando as laterais. Depois, você corta o cos. Cortando também a parte de baixo, em cima do risco. Coloquei a frente sobre a parte de trás e dobrei em cima do risco. E dobrei essa parte, onde está arriscado, para fazer a demonstração da sobra do zíper. Após cortar a parte de trás da saia, você corta também o cos. O cos de trás, ele deve ser cortado também duas vezes no tecido dobrado. São quatro partes do cos. O babado, você corta no tecido dobrado também, como eu expliquei no desenho. Após cortar o babado, você pode também abrir na lateral, para pregar ele aberto por duas partes, ficando a emenda das costuras para as laterais da saia. Depois, você corta em cima do risco, na lateral também. Finalizando o corte no papel, vamos para a parte da saia já cortada no tecido. Demonstração da saia, que é a parte da frente. A parte da frente foi cortada uma vez na renda e uma vez no tecido. A parte de trás foi cortada uma vez no tecido dobrado, orelha com orelha. O babado foi cortado uma vez no tecido dobrado, parte da frente e parte de trás. O cos da parte de trás foi cortado duas vezes no tecido dobrado, quatro partes do cos. O cos da frente foi cortado duas vezes no tecido dobrado. Você vai precisar também de um zíper invisível. Comecei chuleando as laterais do cos da frente na alvelofa. Depois, fechei também as laterais do babado da saia. Chuleei também as laterais do cos de trás. Chuleei também a parte de trás, aonde vai ser colocado o zíper. Depois, prendi a renda no tecido na reta, nas laterais, parte inferior e superior. Fechei na overlock as laterais. Tecido com a renda. Na máquina reta, passei as costuras na lateral, ao lado da costura da overlock. Fez a segunda costura. Fechei também os cos já chuleados no overlock. Uma parte de trás com o cos da frente. Fechando os dois lados do cos. Fechei as duas partes do cos. Após fechar os cos, preguei o cos na saia. Encaixando bem as costuras das laterais, abrindo as costuras do cos. Virando a costura da lateral para trás. Após pregar o cos, medi o tamanho do zíper, marquei com giz e costurei da marcação para baixo. Sempre arrematando a costura no início e fim. Após fechar a saia, marquei o meio da frente. Passei a segunda costura no babado da saia. Marquei o meio do babado, parte da frente e parte de trás. Você prega o meio do babado na saia, colocando a costura do babado na costura da lateral. Sempre unindo pique com pique da parte da frente. O babado de trás, você coloca a marcação bem em cima da costura. Para onde vai ser colocado o zíper. As costuras ficaram bem encaixadas nos laterais. Para a parte do zíper e pesponto do cos, eu usei esses três calcadores. Com o calcador para zíper invisível já colocado na máquina, prendi o final do zíper, para não pregar ele não correr. Colocando o lado direito do zíper para o direito do tecido. Você segura firme o tecido do zíper para não puxar. Como esse tecido é um tecido com elastano, ele tem bastante elasticidade. O tecido que estou usando é bem galino e com algodão e elastano. Depois você prende o zíper na direção do outro, no cos, para encaixar bem as costuras. Prendendo também o lado esquerdo do zíper. Após pregar o zíper, você tira o calcador do zíper invisível. Coloca o calcador normal ou o calcador de 1x16 para fazer o pesponto em cima do cos. Do segundo cos, já pregado na saia. Aqui eu usei o calcador normal da máquina. Após o pespontar o cos, você troca o calcador da máquina. Coloca o calcador para zíper do lado direito. Fazendo o acabamento do cos, virando direito com direito. O pesponto que foi feito no segundo cos, ele deve ficar virado para o lado de dentro da peça. Com o cos já chuliado no overlock para fazer o acabamento. Depois você risca com o giz para fazer o acabamento do outro lado do zíper. Por fora, o acabamento do cos ficou perfeito. Com o cos alinhavado, eu alinhavei ele para fazer o pesponto. Você troca o calcador da máquina e coloca o calcador 3x16. Com o cos alinhavado, como ele é um cos largo, fica um acabamento perfeito, um acabamento bem feito. O calcador deve ficar bem encostado no cos para não entortar a costura. Você troca o calcador da máquina, coloca o calcador normal. Coloca um guia ao lado do calcador. Aqui eu fiz uma bainha de 1 cm de largura. Dobrando uma vez o tecido com a barra chuliada já na overlock. Vamos lá. Amém. Finalizando aqui a parte da costura. Esse é o resultado dessa linda saia. Espero que vocês gostem. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.